Hello galera! Grazineis na área, bem-vindos ao canal! Nesse vídeo eu trago o passo a passo das unhas que eu passei o Réveillon. Vem comigo! Como estava na correria danada, eu escolhi a soft gel já nessa cor nude da Ellen Color para adiantar a minha vida. Já deixei aqui separado as tips que eu vou usar em cada unha. Com a broquinha 718 diamantada eu venho removendo toda a pele grudada aqui próximo à cutia. Agora com a lixa 100, 180, lado mais fino da lixa, venho criando ranhuras levemente, removendo o brilho da unha natural. Higienizo bem com o prep, em seguida eu venho com um desidratador e com o primer. Agora eu vou fazer uma capa base, estou usando esse base coat 4 em 1 que tem uma aderência excelente junto à cola gel da Ellen Color. E levo na cabine para curar por 60 segundos. Deposito uma pequena quantidade da cola gel na parte inferior da tip, onde vai ficar o leito, espalho bem. Agora eu vou posicionar próximo à cutícula, deixando um espacinho, pressiono levemente. Perceba que não escorre e não cria bolhas. Levo na cabine para curar por 60 segundos. Agora com o cortador de tip eu vou diminuir um pouco do tamanho. Galera, essa tip fica com aspecto muito natural. Às vezes eu só passo um top coat e fica bem delicado, mas como era final do ano, eu queria mais brilhar, né? Repare que ficou um leve caimento, então vou lixar aqui a lateral para deixar ela mais retinha, tirando esse caimento. Teve comentário de gente dizendo que ela é muito flexível, que quebra. Gente, isso é um extensor e exige técnica, tá? Então você tem que saber preparar ela. Eu vou passar uma camada generosa de gel base por debaixo dessa tip para dar mais resistência a ela e dessa forma não irá trincar ou quebrar. Eu levo na cabine por 20 segundos para estabilizar o gel e vou colocar a presilha e depois eu levo por mais 60 segundos. Olha só como acentuou essa curvatura. E não abre, tá? Vou colocar as duas para vocês verem a diferença com presilha e sem presilha. Agora com a lixa bloco, que tem baixo grau de abrasividade, eu vou remover o brilho dessa tip. Higienizo bem para remover todo o pó do lixamento. Agora vamos para decoração, tá? Venho com top coat passando até a metade da unha. Vou usar um glitter flocado dourado, vou depositando aqui, colocando os menores, os maiores e vou usar também um glitter bem fininho e vou jogar aqui por cima, criando uma cascata de glitter. E levo na cabine por 30 segundos. E venho agora com top coat passando por cima do glitter. Eu não passo uma camada generosa. Eu passo uma camada, levo para secar por 60 segundos e se eu ver que ficou com saliência do glitter, eu passo mais uma camada de top coat, tá ok? Levo na cabine para curar por 60 segundos. Com essa broca de cerâmica eu venho acentuando a curvatura. Eu peguei esse pincel fininho, molhei no top coat e vou fazer um traço ondulado aqui na metade da unha. Preencho essa área com top coat e levo para secar por 30 segundos apenas. Venho esfregando o pó cromo sobre essa área que eu estava com top coat. E aí galera, não se esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal. Uma dica esse esmalte aqui, mil purpurinas da Ellen Color para fazer os detalhes e o tracinho aqui. Ele fica lindo demais. Para dar um charme a mais gente, eu vou pegar uns floquinhos do glitter e vou depositando um do lado do outro. Agora eu venho com top coat finalizando, selando toda essa decoração. Passo por cima, por baixo, nas laterais e levo para secar por 120 segundos. E esse foi o resultado das minhas unhas para virada do ano. Eu simplesmente amei. Me conte aí se você gostou também. Galera, se vocês quiserem a manutenção dessa unha, comenta aí, mas comenta muito para eu priorizar a gravação e edição desse vídeo, ok? Eu desejo a todos vocês um excelente 2024, que seja um ano repleto de coisas boas, com muita saúde, alegria, prosperidade, amor e paz. E é isso galera, um abraço e até mais.